Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o jornal Folha de São Paulo de hoje traz artigo intitulado A Obra de Getúlio, assinada por Antônio Neto, presidente da Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. O artigo traça um perfil sobre Getúlio Vargas e seus reflexos para o Brasil e fala como o governo Lula herdou a obra do Brasil-nação iniciada por Getúlio Vargas. O texto do artigo supracitado caiu assim de forma esplendorosa no sentido de permitir esta homenagem que fazemos neste momento na tribuna do Senado, rendendo exatamente esse tributo a Getúlio Vargas. Então, peço permissão para ler o texto deste artigo extraordinário publicado na Folha de hoje, do dia de hoje. Então, diz o texto, Getúlio Vargas foi, sem dúvida, o melhor presidente do Brasil, diz o jornalista Antônio Neto. Liderou os partidos, governou com todas as classes sociais e foi amado pelo povo. Enfrentou e venceu as oligarquias. Criou, a partir da Revolução de 30, uma revolução muito significativa lá para o Estado da Paraíba, pelos seus reflexos, pelas suas consequências e pelo registro da morte de João Pessoa. Criou uma nação soberana e independente. Os trabalhadores passaram a sonhar e a lutar por uma vida mais digna, bem como pelo direito de olhar para seus filhos e dizer que eles terão oportunidade de se alimentar, estudar e crescer, como todos os cidadãos. Vargas criou as leis trabalhistas e ali cerçou o desenvolvimento do país. Foi ele o criador da Petrobras. Com sua morte, evitou o golpe de 1954. Por causa dele, a Petrobras rasgou o subsolo e entrou pelo mar. 56 anos após seu suicídio, tudo o que o presidente fez é atual. Tudo o que ele disse também. Getúlio pôs em prática o que dizia em seus discursos. Sabia que sua obra era o início do que viria depois, no futuro, e que, um dia, os trabalhadores chegariam ao governo, como aconteceu com Lula. Fundador dos instintos PSD e PTB, ele ensinou que só é possível para um país se desenvolver se a finalidade for a de proporcionar aos homens, mulheres e crianças a existência digna, segura, próspera e confortável a que tem direito. Ele deu prioridade à planejada presença do Estado na economia. O presidente sabia que, sem incentivo adequado aos empresários e aos trabalhadores e sem a participação do Estado, não há desenvolvimento pleno. Foi necessário passarmos pela consumada leviandade do neoliberalismo para que o povo absorvesse com mais profundidade os ensinamentos que defendem o desenvolvimento e têm a ver com as ideias de...